A Yasmin, que é do coletivo Yasmin, que é do coletivo As Travestidas Direto de Fortaleza Pra entregar o prêmio A Yasmin também foi? A Yasmin Tá linda a Yasmin Ah, tá aqui a palma a Yasmin Achei que ela tinha também já com lanche, né Yasmin? Espera um minutinho Obrigado pela presença, viu? De nada que é isso, boa noite gente Boa noite a todos, a todas e todes E a cada um de vocês Eu sou Yasmin Salvatrides É Instagram, já tô divulgando logo Eu faço parte do coletivo As Travestidas A gente vem pra cá em setembro Pelo Itaú Cultural, que é o espetáculo Quem tem medo de travestir É o grupo do Ceará de Fortaleza Resistindo aqui também pelos testes São Paulo, Rio de Janeiro E eles vão ocupando esses espaços e abrindo as portas Porque se não der pra abrir a gente vai E churri, entra, tá bom Vamos lá, o Adrianinho tá indo Bela da noite O Yuri também O bombeiro Não, o Yuri não conseguiu, né? A manifestação prendeu E o Adrianinho? Que manifestação? Tá dentro da Paulista Ah, eu não queria nem ver Bom, então vamos ver os indicados Categoria Dancer Interativo E os indicados são Categoria Dancer Interativo O que você conheceu aqui, Silvete? Ai, que delícia Eu não enxergo de longe Aplausos Aplausos A esse delícia Adrianinho Nossa Grande Corro Stripper Obrigada Viu, Adrianinho Pela presença Chegou o ano Fica aqui, Adrianinho Que eu vou te pedir um papo daqui a pouco Vou te usar Jajaj Yasmin Já que está aqui Pensa em Interativo Gente, eu estou necosa Pela pessoa E o premiado da noite Será Vini Boy Tá aqui não? Ah, estou adorando Categoria Ai, Adrianinho Tudo bem? Chegou quanto? Ah, vem cá No lado de Yasmin Enquanto esse menino Aplausos Já chegou aqui Tudo bem? Não, bom prazer Parapensil Chegou quanto? Tá casado? Por favor Deixa eu ir desse lado Adrianinho Quase Bom, quero agradecer Eu não esperava o prêmio Para agradecer A todos os contratantes É isso, obrigado Falou pouco, né? É por causa do rancho também Quem quiser conhecer meu trabalho É Arroba Vini Boy Oficial Sábado Volta na Termas Rainbow Olha É Tá intrigado Vamos entrar Quando o Adrianinho fala E vai também Entregar um prêmio Retrativo Yasmin Obrigado Yasmin Obrigado Também pelo carinho A Yasmin volta Daqui a pouco Pra gente Obrigada Viu, Vini? Obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto